Esta grande área próxima ao Morada Nova, por anos, foi um grande lixão a céu aberto. Esse espaço estava quase que fechando, não passava mais nem carro, nem moto, estava mais que a gente pudesse passar, e nós estamos precisando que as autoridades olhem como já começaram a olhar para nós e continuem zelando por esse espaço, nós muito precisamos dele. Com o programa Lixo Zero, o terreno não apenas foi limpo, como recebeu um container de 40 metros cúbicos, onde o lixo será depositado. Este é o 25º ponto de recebimento de resíduos instalado em Teresina. São seis na Zona Sul e até o mês de julho vão ser instalados mais nove. A intenção é acabar com os lixões. Antes da iniciativa, haviam 111 espalhados por toda a capital. Estamos com essa política de acabar com os pontos de lixo na cidade de Teresina. Não apenas precisamos de uma cidade mais limpa, mas precisamos também endurecer o enfrentamento do mosquito Aedes com as suas consequências, a dengue, a chikungunya e a zika. Para isso, nós estamos colocando vários ecopontos, pontos de recolhimento de resíduos, pontos de recolhimento de lixo, dando alternativa para que a população como um todo, para que os carroceiros, para que os caminhoneiros possam fazer o descarte apropriado desses resíduos, desse lixo. A comunidade acompanhou a instalação do container. Crianças de escolas próximas já recebiam aula de educação ambiental. O programa Lixo Zero começou em março e onde tem um ponto de recebimento de resíduos, não há lixo acumulado. A gente mapeou os lixões de Teresina quando a gente se decidiu a fazer essa experiência. É um 101 lixões. Aqui você vai ter o PRR ali naquela casinha, o agente ambiental para orientar o carroceiro, o caminhão pequeno que vai chegar com lixo, qual o tipo de lixo que ele vai colocar e por fora vai ter a educação ambiental da empresa que faz parte do trabalho dela, fazer essa educação eduantal na região e a fiscalização também dos quatro cantos da cidade. Nossa equipe de fiscalização vai sempre passar na área e nossa equipe de limpeza vai sempre estar disposta a ajudar sem dor. Moradores da Vila Parque Rodoviário que usam o caminho diariamente foram conferir de perto a nova paisagem e gostaram do que viram. A gente não pode vir sozinho, tem que vir na turma, né? E aí eu gostaria que sempre isso aqui seja bom, que faça alguma coisa boa por isso aqui.